É, vou pegar o Rodanel, saindo da Anhanguera, no sentido Rodanel. Um trecho de da Anhanguera até no sentido Marueri, Santos, é, Mundo das Artes, Imigrantes do Dia. Boa estrada, mano. Esca... Alguém linda que os caras fizeram por fora de sua balda. Na volta da cidade de São Paulo. Tirou bastante carro de São Paulo, diminuiu o trânsito. Não digo isso porque é cada dia que passa, mas o carro aumenta em São Paulo. Coloquimento com breathing. PróximoШ어서, Oh, vem, tá? Então, o différence é mais. Esperamos, vamos a parar a partir de lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pedalzinho, mas ele dá assim, os pedaços é baratos Isso aqui é 2,50 Isso aqui é 2,50 Isso aqui é 2,50 Isso aqui é 2,50 Isso aqui é 3,50 Cando aqui é 3,50 Tchau, tchau. 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 Tchau.